O lugar é de tirar o fôlego. Tem lago, muito espaço e muito verde. Os hóspedes que passam por aqui são exigentes. Gostam de brincar. Não podem ver uma bolinha que já esquecem de tudo. E quando o colega chega junto, aí a brincadeira é maior ainda. Essa farra toda acontece neste hotelzinho para pets, que funciona há oito anos na zona rural do município de São Lourenço da Mata. O hotel consegue hospedar cerca de 30 animais ao mesmo tempo, que são assistidos por recreadores, adestradores e até um psicólogo canino. A Adriene tem cinco filhos de quatro patas. Um deles é este pastor belga de dez meses, o capitão, que sempre que a dona precisa viajar, fica hospedado aqui. O coração fica um pouquinho apertado, dá saudade, mas fica tranquilo sim, porque você está em boas mãos. Este serviço de hotelzinho vem sendo procurado cada vez mais, principalmente nesta época do ano, em que as famílias saem de férias para aproveitar as festas natalinas e de réveillon. Os cãezinhos costumam ficar hospedados entre três e cinco dias. E deixar os pets em um lugar seguro vem sendo a melhor opção para quem quer viajar tranquilo e não tem quem tome conta dos filhotes. Esse é o nosso objetivo, é proporcionar aos cães esse final de semana, um feriado mais tranquilo, longe dos fogos, dos barulhos, da agitação da cidade e usufruindo de atividades físicas, brincando, interagindo, aprendendo a ser cachorro de verdade, literalmente. E se você pensa que os pets que se hospedam aqui neste hotelzinho passam o dia comendo ração e dormindo, você se engana. O Bolt, por exemplo, passa o dia fazendo atividades físicas. Cansaço é o que eles menos sentem. Eles brincam na pista de agility, treinam defesa dos donos, correm, correm muito, pulam, correm mais um pouco e depois a hora mais esperada do dia. O banho no lago ajuda a refrescar e a renovar as energias. O relato é que quando eles voltam para casa, voltam enfadados, né? O dono fica aqui que ouve que ele está cansado, porque aqui ele extravasa a energia de verdade. No final da viagem, quem vai estar mais feliz? O dono ou o pet? Tenho certeza que é o pet. Ele vai estar bem mais feliz e pedindo para repetir a dosagem.